Se vem a Copa de 70 Eu sou suspeita porque eu adoro eles E Pelé, não, Venezuela, eu acho, não sei Chegou a nossa comida Ela não falou por isso que ela não conseguiu ir pra trás Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares Hoje eu vou falar um pouco sobre as nossas experiências morando em outros países Nós já moramos em três outros países diferentes, além do Brasil Por causa de uma polêmica que deu de um vídeo meu que viralizou aqui Tem muita gente chegando no canal, nova, que não nos conhecia Então eu vou contar um pouquinho sobre, não sobre a nossa história Porque isso já tem no canal Mas sobre as experiências que nós tivemos quando a gente diz que é brasileiro Estando em outro país, ou morando em outro país O que eles falam, ou qual a nacionalidade que eles acham que a gente é Porém, nós queremos almoçar e estamos sem nada em casa Não queremos ir no mercado porque vai estar muito cheio A gente não quer ir aglomerar lá Então nós estamos saindo pra ir no paneira Bela, tu já fez o pedido? Eu vou apetar o botão agora Vou mostrar pra vocês como é que é lá Banana e morango? Pronto, eu conheço Três e banana e morango Pronto, tá, então o pedido ficou Duas sopas de brócolis Uma sopa de tortilla E três bananas Com... Morango Morango, é Recebemos aviso já de tempestade no celular Já começou a chover Então nós vamos rapidinho, antes que... E o temporal Vamos começar por ordem cronológica O primeiro país é o México A Bela era pequenininha quando nós moramos lá O Léo nasceu lá Os mexicanos são incríveis Eu sou suspeita porque eu adoro eles Eles são muito legais e eles amam os brasileiros Quando tu fala que é brasileiro Sempre vem conversa e vem a Copa de 70 E não sei o que E Pelé E calor E eu já digo Não, calma aí Eu venho de onde neva Toda vez que a gente chegava Sei lá, parava em algum posto de gasolina Algum lugar Que parava pra conversar com algum mexicano Eles perguntavam de onde a gente era E essa pergunta era até frequente E aí eu sabia que eles estavam pensando outra coisa que não o Brasil E eu comecei a me divertir Tentando ver a criatividade da imaginação deles Eu dizia Da onde tu acha? E aí vinha tudo Vinha a Alemanha Estados Unidos Itália Alguns outros países Se eles considerassem o sotaque Alguns já disseram que a gente tinha o sotaque da Bolívia Bolívia não Venezuela Eu acho Não sei Algum país da América do Sul Isso que é interessante A gente deve falar parecido aos nossos vizinhos Espanhol Porque o México está na América do Norte Sotaque diferente da América Central e da América do Sul Não tem como negar que brasileiro é estereotipado mundo afora Mas isso não é privilégio entre aspas Só nosso Porque todos os povos invariavelmente vão ter algumas características Pelas quais são conhecidos As palavras que se ouve quando se diz que é brasileiro são Carnaval Futebol Futebol Calor Nessa eu dou risada Eu já falo que eu nasci no lugar errado do Brasil Eu nasci onde neva Quem me dera eu tivesse nascido no calor Eu devia ter nascido na linha do Equador E fui mandada para o lugar errado Eu já ouvi a seguinte pergunta Mas como você é tão clarinha e é brasileira? Aí a forma que eu escolho para lidar com isso é Educar a pessoa Eu reviro os olhos mentalmente E prefiro espalhar conhecimentos sobre o meu país Então eu já aproveito para falar que o Brasil é imenso Que tem gente de tudo quanto é tipo Tudo quanto é cor de cabelo Tudo quanto é cor de pele Tudo quanto é cor de olho No calor No frio Tem praia Tem serra Tem mata É imenso E que nós somos variados Nós somos uma mistura E nós temos de tudo lá Com muito orgulho Inclusive genealogia genética É um assunto que eu gosto bastante Eu tenho uma playlist no canal Então quem gosta desse assunto Teste de DNA ancestral E genealogia Que é a busca pela árvore genealógica da pessoa Procurar os antepassados Eu tenho algumas dicas aqui Eu já aviso que eu não sou profissional Sou uma super amadora Que só gosta desse assunto Mas se alguém quiser algumas dicas Acessa essa playlist aqui Itália Nossas famílias são de origem italiana Nós somos do sul do Brasil Tanto a família do meu marido Quanto a minha família São italianas Então, claro Nós temos traços italianos Então na Itália A gente não se diferenciava deles Assim Não chamava atenção, digamos Se tivesse de boca fechada Eu já ouvi alguns casos De pessoas que sofreram preconceito na Itália Especialmente quando foram fazer O reconhecimento da cidadania italiana Mas não foi o nosso caso Não temos nada de ruim pra falar da Itália Fomos super bem recebidos Fizemos amizades lá Morro de saudades da Itália E nós adoramos lá Eu vou deixar aqui outro link então Sobre uma playlist da nossa cidadania italiana na Itália Estamos quase chegando Estados Unidos, então A frase que deu a maior polêmica Que eu não me lembro quais as palavras exatas eu usei Mas eu falei que ela passa por outras nacionalidades E as pessoas nunca chutam que ela é brasileira Foi isso que eu quis dizer Mas as pessoas já levaram pra outro lado Teve bastante criatividade nos protestos Nos comentários Mas o que eu quis dizer foi que Se ela estiver quieta Ou falando inglês As pessoas não vão achar que ela é brasileira Vão continuar falando com ela Como se ela fosse americana Uma curiosidade é que aqui não são comuns Nem visitantes e muito menos imigrantes De outros continentes que não sejam as Américas Até tem alguns asiáticos Mas não são lá muitos Eu sinceramente antes de vir morar aqui Não imaginava isso Eu não achava que os europeus por exemplo Não viessem pra cá Considerando o estereótipo do brasileiro A minha filha tem características físicas Que podem ser confundidas com as de uma americana Então muitas vezes os brasileiros Confundem ela Como foi o caso naquele vídeo Como os americanos Que encasquetaram que ela era do Arkansas E como não tem outros visitantes Com características físicas próximas a dela O chute vai em americano Que é o que na cabeça deles é mais próximo E foi isso que eu quis dizer naquele vídeo E que muita gente não entendeu Que achou que eu estava me sentindo orgulhosa Pela minha filha ser branca Não tem nada a ver com isso E eu abomino o racismo Não aceito, não aceito preconceito Não me acho melhor do que ninguém Não acho que a minha família é melhor do que ninguém Pela cor da pele Pela cor do cabelo Por característica física nenhuma Quem sou eu pra achar alguma coisa assim? E eu acho que procurar pelo em ovo Só enfraquece uma luta que é verdadeira Que é contra o racismo Então como eu disse nesse vídeo aqui Não vou aceitar palavras colocadas na minha boca Não aceito mesmo E são situações assim A que eu estava me referindo quando eu falei aquilo naquele vídeo Que foi dos brasileiros que falaram mal dela Três meses em português Na frente dela E eu não sei como é que tu teve Sangue frio pra nunca falar nada nesse tempo Não, é porque No início eu não tinha certeza que eles estavam falando de mim Porque eles ficavam se referindo a ela E daí eu não sabia se ela era eu Mas aí depois quando eles começaram a falar características físicas E apontar e falar Essa menina na minha frente Aí eu percebi Eu fiquei meio intimidada Eu não sabia o que fazer Daí depois eu decidi Tá, vou ficar quieta Vou ver o que mais eles falam de mim E daí foi até eles me perguntarem De onde que eu era E que eles demoraram pra descobrir De onde Calma que eu tô Tá, pode ir Foi até eles me perguntarem Que eu parei então De ficar quieta E Eu tô obrigando ela a falar Enquanto ela dirige Ela fica nervosa, tá Mas ela está indo bem Ah, olha aqui, ó Então tem um lugar aqui específico pra nós estacionar Do restaurante ali atrás E eles vão trazer aqui no nosso carro Então nós só temos que esperar Ah é, tu tem que fazer o check-in, né? Aham Tá Fecha o check-in? Já, aham, já vi daí Ou chegou a nossa comida Onde ela está indo? Onde ela está indo? É isso aí Onde ela está? Onde ela está? É tudo que você quer fazer? Sim! Estássou, pessoal! Estássou, pessoal! Estássou, eu sou um youtuber A 100,000, estássou Ah, é Itássou A deslouça! Estássou 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 Espera, você esqueceu o seu trem! É seu amigo? Sim! Meu Deus! Obrigado! Obrigado! Você sabia que você morava aqui? Não! Meu Deus! Segurei ele! Como é que ele viu a câmera? Eu baixei aqui! Eu baixei o flip da câmera e ele viu! Ele é um youtuber! Eu fiquei... Ah, coitada quando a chuva ali! Ih, tinha visto a cara dele! Ele é um youtuber também, de montanha-russa! Ah, meu Deus! Olha a chuva! Olha a chuva! É, nós estávamos falando aqui que um amigo da Bela apareceu ali, eu só vi ela falando... Ela não costuma falar palavrões assim, a não ser este em inglês... Quando sai do fundo da alma, né? Foi uma surpresa máxima! Como assim? Eu pensei, ela conhece essa pessoa, né? Porque... Não, a gente teve bons tempos na aula de francês! Estudaram francês junto? É! Uhul! Chegando em casa! Isabela estacionando de ré! Não, é porque tu me obriga a estacionar bem no canto e eu nunca sei estacionar no canto! É porque no meio tem um pendurico ali! É dali! Aí quando tu passa pelo meio, o pendurico fica batendo no teto do carro! Não, eu não consigo sair da porta! Olha o bagulhinho ali, ó! Que fica batendo no teto do carro! Nossa, agora estão gritando aí! Cadê meu cookie? Não vi o cookie! Deu tudo errado! O Leonardo disse que tinha um ferido! Ai, ai, ai! Deu tudo errado! Cadê meu cookie? Foi desculpa! Foi desculpa! Ela atropelou a bicicleta! Perdeu! O cara também! Só pra falar! Olha, com esse temporal eu espero que não caia um raio na nossa cabeça agora, né? Vamos torcer! Ela não falou por isso que ela não conseguiu ir pra trás! Eu tô chorando, Laura! Ah, meu Deus! Ela achou que ela tinha matado o carro, matado a bicicleta, matado todo mundo! Agora tá estressada! E não veio o cookie! E não veio o cookie! É a segunda vez! Vamos mandar aqui, Ismael! É Ismael ou Ismael? É Ismael! Mas eu tô falando em português! A minha sopa de tortilha! Uma tentativa de comida mexicana! Oh! Foi tudo fora! Tô chorando, porque olha só o que resta! Só o que resta! Quando dá, parece assim ó! Que dá tudo junto, errado! Minha nossa! Até mais! Tchau, tchau! Sou mundo amplo! Uh!